Olá a todos do canal Games Oficial, estamos chegando com o como platinar de Call of Duty 5, World at War. Verifique na descrição o link da nossa playlist para outros guias de troféus e também os tempos de cada um dos troféus que nós abordaremos hoje, divididos em 3 capítulos. A dificuldade para se platinar o Call of Duty World at War é 7 de 10 e o tempo para você conseguir os troféus deve girar em torno de 25 horas. Existem troféus em co-op, então necessariamente, apesar de não ter um multiplayer competitivo, aquele tradicional do Call of Duty em que você joga contra outros players, é interessante você ter um boost de mais 3 pessoas. A campanha aqui no World at War pode ser jogada também inteiramente em co-op, mas alguns, vários troféus, a maioria deles na verdade, ficará bloqueada se você fizer isso. Então, para pegar coletável, por exemplo, para algumas coisas assim de menor importância, você pode jogar campanha com um amigo, mas os troféus mais casca-grossa, os troféus mais difíceis, têm de ser feitos sozinhos ao longo da história principal. O caminho que eu recomendo para a platina desse jogo é, primeiramente, jogá-lo na dificuldade de veterano, pegando todos os coletáveis. Sem dúvida nenhuma, o elemento mais difícil desse jogo, esse é o veterano mais difícil de CODs que eu já joguei até então, fazer os troféus depois de miscelânea e, por fim, jogar o multiplayer. Esse multiplayer até é flutuante, então se você está procurando outras pessoas para jogar com você, quando encontrar essas pessoas, faça o multiplayer logo, mesmo que seja antes do veterano, por exemplo, não importa. O multiplayer são só três troféus, bem rapidamente os seus conseguem, em questão ali de menos de uma hora. Se liberar o multiplayer, faça logo de uma vez. Agora, eu recomendaria começar pelo veterano e depois ir para a miscelânea, porque o veterano é vai ou racha. Se você consegue completar no veterano esse jogo, muito provavelmente a platina já será sua. Quero deixar aqui agradecimentos na introdução a Luan, Ariel da Rosa Caricimi e Exterminador. Exterminador. Esses três me ajudaram muito, imensamente, foram as pessoas com quem eu joguei o co-op e também me deram dicas para a minha experiência no World at War. Então, muito obrigado a Luan, Ariel da Rosa Caricimi e Exterminador. O primeiro capítulo nosso falará a respeito do detonado na dificuldade de veterano com todos os coletáveis. Primeiramente, acho que os coletáveis você já deve pegar enquanto joga no veterano. É um coletável, uma death card por fase, excetuando as duas fases de veículos. Então, são 13 death cards. E, cara, em alguns Call of Duty com veterano mais complicado, eu não recomendo somar o veterano com os coletáveis, porque você já tem coisa demais para se preocupar. O World at War não é hipocrisia dizer, ele é um dos veteranos mais difíceis. Porém, pegar os coletáveis aqui não terá essa carga, não terá esse peso na sua experiência, eu garanto, porque os coletáveis estão no seu caminho. Então, conforme você joga, no máximo, o que você vai ter que fazer é entrar numa sala ao lado, desviar um pouquinho para o lado, mas não é algo absurdo. Não te faz enfrentar, por exemplo, mais inimigos do que faria enquanto você joga o veterano pura e simplesmente. Com relação à dificuldade, o que nós podemos dizer aqui em linhas gerais? Existem, sim, algumas fases que farão você jogar o mesmo checkpoint por várias e várias vezes. Vão envolver muitas mortes. O World at War é o Call of Duty com veterano mais difícil que eu já joguei. Ele supera aí o COD 4, supera o Black Ops 1, que eram antes, estavam ali junto no top 3, ele é o número 1. Porém, se você tiver muita persistência, se você realmente não desistir, ficar encarando ali o checkpoint por uma meia hora, coisa do tipo. E, óbvio, tentar estratégias diferentes, ver o que está dando certo e o que não está dando certo, você conseguirá. Aqui no canal, nós publicamos um long play, o jogo inteiro, em um único vídeo, do World at War, jogado na dificuldade veterano, com as 13 death cards. E eu vou deixar ele linkado na descrição aqui do Como Platinar. Se você entrar nesse vídeo, no nosso long play do jogo completo, na descrição de lá, existirão os tempos de cada um dos coletáveis. Então, não precisa assistir todo o vídeo, você pode partir, por exemplo, se o seu objetivo são só os coletáveis para esse ponto em específico. Eu me refiro a esse conteúdo, porque ele pode te ajudar em uma ou outra fase mais cabeluda. O World at War é muito famoso pela quantidade abundante de granadas. As granadas aqui e alguns inimigos são infinitos. Encarando essas barreiras com inimigos que não param de vir, você se encontra entre a cruz e a espada. É como brincar de roleta russa. Tem que encarar o perigo. Você vai ter que ir em direção aos caras, aos soldados que estão à sua frente, porque eles não param de vir simplesmente e as granadas também chegam. Então, tomar cobertura às vezes se torna algo impossível. Existe, principalmente no arco americano, granadas de fumaça. Essas granadas de fumaça para o seu personagem serão muito úteis. Ruxar aqui não está fora de cogitação. Muito pelo contrário. Ruxar em vários pontos me ajudou imensamente. Quando você ganha um checkpoint em uma batalha, em um momento complicado, isso ajuda muito a avançar. Quando você ruxa, não apenas você fica mais próximo dos checkpoints, mas também os seus aliados ruxam junto. Eles não são assim tão eficientes como nos CODs mais atuais. Nos CODs atuais, os aliados costumam matar mais do que matam aqui no World at War. Mas eles não são inúteis como são os aliados, por exemplo, no Battlefield 4. Aqui no World at War, os caras ainda assim matam. Então é bom ter eles ao seu lado. É bom que eles lhe acompanhem para fazer a limpa dos inimigos conforme você vai dando os seus passos adiante. Não há aqui uma chave do sucesso, um glitch ou um segredo miraculoso que faz pular o veterano. Ele tende a ser encarado com muita persistência. É o que eu disse. Você pode usar o vídeo que eu vou deixar na descrição para talvez copiar alguma estratégia que eu copiei. No arco americano tem esse pequeno, entre aspas, hack, que são as granadas de fumaça. Em muitos momentos elas vão realmente te tirar de frias e vão permitir você avançar as fases rápidas. Mas no arco alemão, no arco russo, as coisas são bastante difíceis. Tem uma fase lá, Heart of the Right, que cara, eu devo ter ficado mais de uma hora preso nela. É uma fase curta, acho que 20 minutos ali mais ou menos depois de editar as mortes. Então existem realmente os momentos que vão te prender. Isso é natural, não se descabele. O jogo é assim, o jogo é assim, morrer faz parte. Inclusive, nesse capítulo 1 nós estamos tratando o detonado do veterano com todos os coletáveis. Você vai ganhar vários troféus, vários troféus aqui. Cada fase completada no veterano te dá um troféu. E lá no final do jogo, ao completar todas elas, você ganhará um troféu por detonar o jogo no hard ou no veterano. Eu quero abrir um pequeno asterisco aqui para uma questão. Supondo que você faça todas as missões do jogo e lá no final, na última, o seu play 3 deu pano e você perdeu todo o seu progresso. As missões com as quais você já tem troféu de veterano podem ser jogadas no hard, que é abaixo do veterano, uma dificuldade abaixo do veterano. Perceba bem o que eu quero dizer, eu não quero que essa parte fique confusa. Cada uma das missões do World at War tem um troféu individual do veterano. Se você ganhar esse troféu individual do veterano, morreu a necessidade de jogar essa fase no veterano. Porque, no final das contas, existirá um troféu de grupo de fases da campanha inteira, só que esse troféu da campanha é hard para cima. Isso aqui é para um caso muito específico se você perdeu o seu save e perdeu o seu progresso. Então, não tem como não jogar no veterano. Você vai ter que, pelo menos uma vez, fazê-los no veterano. Mas, se der uma zebra, se você, sei lá, perdeu o play 3, enfim, qualquer coisa desse tipo, as fases já completadas no veterano, para as quais você já tem troféu, podem ser jogadas no hard. É uma dica que, de um caso, cara, é muito hipotético, tá? Mas, se rolar, saiba que isso é possível. Nós estávamos falando aqui a respeito de troféus. E, além dos troféus para as missões, para a campanha, para os coletáveis, você ganhará um troféu jogando no veterano, muito provavelmente, assim, 99% de certeza, que se chama Purple Heart, que pede para o jogador morrer 20 vezes em uma única fase. Você tem que ser, simplesmente, o pica das galáxias para jogar no veterano esse jogo e não conseguir o Purple Heart. Eu consegui, sem me preocupar, ao natural, nas primeiras fases, elas são mais fáceis, então, ali, ele não tinha caído. Mas, logo depois, na sequência, pintou o Purple Heart. Se, se você zerar no veterano e não ganhar o troféu Purple Heart, saiba disso. Pede para morrer 20 vezes, mas você, simplesmente, vai na frente dos inimigos e deixa com que eles te matem. Mas, não se preocupe, tá? Muito provavelmente, você vai conseguir isso, simplesmente, jogando, simplesmente, encarando a dificuldade absurda do veterano do World at War. Capítulo 2, Miscelânea. Troféu, Throw a Six and a Half. Complete um level no hard ou veterano sem morrer. Eu fiz isso na fase 2 do jogo, durante o meu gameplay do veterano. Isso está no vídeo, eu fiz até sem perceber. Fui jogando, quando eu vi, completei a fase sem morrer. Recomendo que você faça ou na fase 1 ou na 2, se for nesses modelos de fases mais tradicionais. Porém, existem aquelas duas fases de veículos também aqui no World at War. Blood and Iron e Black Cats. Elas não são necessariamente, assim, fases fáceis, mas elas são mais fáceis do que as fases tradicionais de tiro, que são as duas primeiras. Vá naquilo com que você se adaptar melhor, né? A Semper Fi é mais fácil do que a segunda, que foi onde eu fiz, mas na Semper Fi eu acabei morrendo. Semper Fi é a primeira do jogo, né? Então, se você já tiver zerado, tente primeiro no Semper Fi, coloque lá no hard e vá jogando. Vá com calma, tome coberturas. Mas não precisa ter pressa, não existe tempo na tela, não existe nada. O único requisito é jogar no hard sem morrer. É isso, do início ao fim sem morrer. Jogue lá o Semper Fi, jogue a segunda fase se for preciso. Se não conseguir, de jeito nenhum, nem a pau nessas duas primeiras, então vá no Blood and Iron, que é a fase do tanque. Vá no Black Cats, que é a fase do avião. Nessas duas fases você controla os veículos. Como eu disse, elas não são necessariamente fáceis, mas oferecem uma experiência um pouco diferente que também pode ser testada para o troféu Throw a Six and a Half. Hard ou veterano em uma fase do jogo sem morrer? Troféu Kamikaze, complete uma fase na dificuldade regular ou maior usando apenas facas ou granadas. Eu fiz na primeira fase Semper Fi, apenas com facas e granadas. Você não pode atirar nunca. Então, cara, tire a mão do botão de atirar. Se atirar sem querer, já era. O jogo não quer saber. Sem querer você perde o troféu. Então, tem que recomeçar a fase de novo. Com facas, com granadas, está tudo liberado. Você pode morrer também quantas vezes quiser. Não é feio morrer aqui. Rush, corra. Diferentemente do troféu anterior, cara, vá para cima. Vá para cima dos caras, na cara e na coragem. Se você pega um checkpoint, você já está um passo mais próximo do fim da fase e era o que eu estava fazendo. Eu estava rushando no meio do tiroteio. Às vezes, te ajuda a se agachar, rolar no chão, ficar por trás de cobertura para recuperar a vida, por exemplo. Como você vai estar nas dificuldades iniciais, ele pede para você jogar no mínimo no regular. Não tem por que jogar em dificuldade maior do que o regular, apesar do troféu permitir. Então, você recupera a vida ali em algum momento e encara os tiros. O seu personagem tem uma vida interessante ali que pode aguentar você levar algumas balas. E vá em frente. Só facas e granadas. Você pode avançar. Avançar sempre te ajuda a buscar os checkpoints. Não atire. Lembre-se disso. Eu fiz na fase Semper Fi, jogando na dificuldade regular. Troféu Close Shave. Sobreviver a um ataque Banzai. Qualquer missão do arco americano pode servir para esse troféu. Mesmo no veterano. E eu ganhei ele no veterano. Os inimigos japoneses, algumas vezes, eles correm na sua direção gritando Banzai. Uma animação aparece na tela quando eles chegam até o seu personagem. E aí eles tentam fincar a baioneta deles. Baioneta é uma arma, um rifle que tem uma faca na ponta. Eles tentam fincar essa baioneta com a faca em você. Mais ou menos como os cachorros no COD-4, no MW-2, que tentam lhe atacar. Se você apertar o R3 na hora certa, assim como os cachorros, você contra-ataca e mata quem está lhe atacando. O troféu pede apenas isso. Que você consiga um contra-ataque a um ataque Banzai. Você aperta... E até eu acho mais fácil isso do que os cachorros. A janela para apertar o R3 aqui me parece um pouco maior do que era lá no COD-4 e no MW-2. Quando você matar o inimigo fazendo esse contra-ataque, utilizando o R3, você ganha o troféu. Eu consegui fazer sem me preocupar com ele. Não é algo que muda se você jogar no veterano ou não. Então dane-se. Vá jogando, vá tentando fazer. Tem que se esforçar muito para zerar o World at War uma vez. E não pintar esse troféu Close Shave. Porque é um contra-ataque só dentre tantos ataques que vão rolar nesse arco americano. Troféu Snake in the Grass. Mas mataram o soldado japonês se escondendo na grama. É um troféu que pode ser feito também em praticamente todas as missões americanas. Ele não é tão claro. Ele não está tão assim na sua frente. Na sua cara. Como o troféu Close Shave do ataque Banzai. Os soldados japoneses na grama estão se camuflando. Então essa visão fica mais complicada. Eu fiz sem perceber, sem tentar, enquanto jogava naturalmente no veterano. Na descrição eu vou deixar o link de um vídeo na missão Little Resistance. Que é a segunda missão. Bem no início dela. Para você fazer isso mais tranquilamente. Se você já tiver zerado e ainda não tiver conseguido. De início, assim, de prima. Eu diria, jogue normalmente. Aí lá no final, tendo zerado a campanha. Se não conseguir, recorra ao vídeo que a gente vai deixar ali. Esses soldados que estão na grama. Eles buscam se levantar quando você passa perto. E dar um ataque Banzai. Mas o ideal aqui, para o troféu pelo menos. O que ele quer é que você mate enquanto eles ainda estão na grama. Então você fica um pouco mais distante. E atira neles enquanto eles estão ali deitados. Troféu Rough Economy. Matar três inimigos com um único tiro. Pode ser feito em qualquer fase do jogo. Mas a fase Vendetta oferece uma oportunidade muito boa no início dela. Se você tirar um outro troféu. A gente vai falar dele logo na sequência aqui do Vendetta. E no início dessa fase, junto com o Reznoff. Você vai ter acesso a um rifle, sniper e alguns inimigos que estão ali lhe esperando. Esses inimigos você vai matar ao som de um avião. De alguns aviões que passam em cima no céu. E o Reznoff também te avisa. Atire, mate, enfim. Você não quer ser detectado. Porém, vai haver um momento em que um grupo de soldados vem da parte de trás do carro mais distante. E esse grupo de soldados está enfileirado com três. Até mais de três. Eu matei três só. Mas até mais de três inimigos juntos. Se você mandar uma bala ali, você mata todos eles. E consegue o troféu Rough Economy de matar três com um único tiro. Eu vou deixar um vídeo na descrição para você saber o momento exato. Isso muito provavelmente vai fazer com que você seja detectado e fale o objetivo da missão. Quando eu fiz esse troféu, eu estava repetindo a fase Vendetta no Easy. Então, era depois de eu já ter zerado. Se você quiser fazer no veterano, falhando ali o objetivo e depois seguindo. Isso é um pouco irrelevante. A questão da dificuldade não muda muito. Aqueles inimigos podem ser mortos de qualquer maneira. Mas também é um troféu que você pode conseguir, cara, sei lá, até na primeira, segunda fase. Se a circunstância se apresentar ao natural. Por vezes, da maneira como você estiver posicionado, alguns inimigos estão ali alinhados. E uma bala vai matar três ou mais de uma única vez. Porém, no Vendetta é onde eu achei isso mais fácil. E onde eu recomendo que você tente se estiver buscando o troféu. Troféu Saved Privat Ryan. Salvar o soldado antes de ele morrer queimado. Isso é na fase 1 do jogo Semper Fi. Logo no início, quando você for passar por umas plataformas, ao lado de algumas cabanas de madeira. Através de uma porta a direita, o soldado japonês vai saltar. E ele está pegando fogo, esse soldado japonês. E vai tentar dar uma espécie de abraço no Privat Ryan, que anda com você. Isso é uma referência àquele filme, né? Salvando o soldado Ryan. Esse Privat Ryan, ao ser abraçado pelo inimigo com fogo, ele vai estar morrendo. Para você salvar ele e conseguir o troféu, você tem que matar esse soldado japonês antes de ele finalizar o Ryan. É muito fácil. Você sabe que o soldado japonês sai dali, mira já e atira. Você tem uma janela aí para poder fazer essa ação e conseguir o troféu. Eu vou deixar um vídeo na descrição, mas é bem no início da fase, não tem perdido. Você faz ali e consegue já esse troféu simplesmente. E pode ser feito em qualquer dificuldade. Inclusive, no veterano, não muda absolutamente nada. Troféu Weapon of Mass Destruction. Enviar um bombardeio por rádio que mate ao menos quatro soldados. Isso se passa na missão Little Resistance. Em Little Resistance, lá perto do final, você vai ter já, desde o início da fase, na verdade, um rádio que envia bombardeios. Mas nesse final, vai haver para você a incumbência de destruir dois tanques com bombardeios. Em vez de usar o rádio para marcar os tanques e cumprir o objetivo da missão, bem na frente da janela que você utiliza para visualizar esses veículos inimigos, vai haver um bunker com vários soldados. Mire, utilize o rádio para mirar nos soldados, nesse bunker, e depois confirme. O bombardeio vai atingir ali e muito provavelmente será o suficiente para você matar quatro ou mais inimigos. Se você não conseguir, é possível salvar para o menu principal e depois voltar de novo. O jogo não tem um retomar checkpoint, infelizmente, no paus. Tem que salvar para o menu e depois voltar. Vou deixar um vídeo na descrição. Mas esse é o momento em que você consegue, na fase Little Resistance, isso. O jogo te manda destruir dois tanques, você não destrói os dois tanques. E foca em matar quatro ou mais soldados com o bombardeio, lá no finalzinho de Little Resistance. Troféu No Safe Place. Queimar um inimigo do topo de uma árvore com o lança-chamas em hard landing. Como a descrição diz, se passa na fase hard landing. Minha recomendação aqui é de se jogar nas dificuldades mais baixas. O easy seria o ideal. Quando você recebe o lança-chamas, não se passa muito tempo, tá? Logo depois, vão haver alguns snipers, alguns inimigos montados em cima de árvores. Eles tentam se camuflar, mas dá para ver eles bem. Corra até essas árvores. Por isso a dificuldade mais baixa é interessante. No veterano você não consegue correr até lá, você morre antes disso. E aí, parado embaixo da árvore, liga o lança-chamas olhando para cima para queimar um desses inimigos. Eles vão cair mortos. Eles estão geralmente amarrados ali no pé, na parte do tornozeiro. Eles vão cair amarrados, queimados e o troféu será seu. Liberou o lança-chamas? Fique atento nessas árvores. Os seus próprios aliados avisam que tem uns inimigos pendurados. Chegou perto. Queimou. No Safe Place. Troféu The Professional. Atirar em todos os homens de Amsel e seu cachorro sem recarregar o rifle. Fase Vendetta. Isso é no mesmo lugar em que eu estava recomendando agora há pouco fazer o Troféu Rough Economy. O início da fase. O Reznor vai te dar um rifle e você vai ter que, a partir desse rifle, para o Troféu The Professional, focar em matar mais de um inimigo com um único tiro. Para poupar a munição desse cartucho. Lembre-se aqui, né? O que a descrição quer é que você mate todos os homens e o cachorro sem recarregar. Então, não dá para desperdiçar muita bala. Na descrição tem um vídeo que mostra exatamente como fazer. Eu tive problema em seguir exatamente o vídeo. Eu cometi ali um erro, enfim, desperdicei uma bala. E aí o cachorro que veio no final eu tive que matar na faca. Eu estava jogando no Easy. Mas você pode fazer isso aqui até no Veterano se você for bom de mira, né? Eu como desperdicei um tiro, enfim, eu já estava fazendo meu segundo gameplay da fase Vendetta. Aí eu joguei no Easy. Copie o método que o vídeo na descrição vai mostrar, para você conseguir essa eficiência enquanto está atirando. Se for necessário recorrer aí ao melee, ao golpe do R3, saiba que também funciona para aqueles inimigos ali correspondentes ao troféu. Eu matei o cachorro na faca. O troféu mesmo assim pipocou. Troféu Gunslinger. Matar Amsel com um tiro de pistola. Fase Vendetta, próximo do final. Isso aqui é uma parte da fase até que é bem difícil de matar ele com sniper. Imagina matar com a pistola. Se você fizer do modo tradicional, você avança até essa parte lá da fase, junto com o Reznov. Você vai estar numa janelinha e esse Amsel, esse líder aí do exército inimigo, ele vai andando pela rua e você tem que acertar ali cerca de dois tiros para conseguir matá-lo. Isso de sniper. Com a pistola, sem ter o scope, sem poder aproximar a mira, se torna muito mais difícil. Esse é o modo tradicional. Você avança a fase, pega a pistolinha, depois de matar o sniper inimigo. Isso aí já é mais para o início. Você pega aquela pistola, carrega ela até o final e depois vai atirando no Amsel. Qual é a forma fácil de fazer esse troféu então? Eu fiz isso lá em 2011, jogando a primeira vez o World at War. E fiz novamente agora para platinar. Pegue a pistola que é dada depois de você matar o sniper inimigo no início da fase. Ela está em cima de uma mesa de madeira, ali naquela sessão. Atire todo o cartucho que essa pistola tem e depois recarregue. Você vai ver, é uma espécie de erro assim no jogo. A munição da pistola, ela cresce. Em vez de diminuir, ela aumenta. Depois disso, exatamente depois, segundos depois, tem o vídeo na descrição, vou deixar. Há um glitch pelo qual você pula para fora do prédio e, por meio de um erro do jogo, cai na parte em que o Amsel deve aparecer. Então, em vez de matar ele com a pistola lá de cima do prédio, onde estaria você enquanto sniper para mirar nele, você estará na frente do Amsel. Você vai dar os tiros da queima-roupa. Não tem como errar. Simplesmente não tem como errar os tiros de pistola. Só que, como isso é um erro do jogo, por vezes o spawn do Amsel se torna um pouco difícil. O que vai ser complicado aqui não vai ser acertar os tiros, mas vai ser fazer o Amsel aparecer. Siga o vídeo na descrição cuidadosamente, de maneira metódica. Faça os mesmos passos que ele está fazendo para spawnar o mesmo grupo de inimigos. Outros inimigos vão aparecer aqui. Faça no easy, vão ter alguns inimigos para matar. Então, jogue no easy para não ter nenhum problema. Vá matando esses inimigos e, depois que o Amsel aparecer, saque a pistolinha e mate-o. Eu demorei mais de 20 minutos para conseguir fazer o Amsel aparecer. Mas a ideia é não desistir. Vá jogando ali, tentando fazer esses spawns ocorrerem. Quando ocorrer, vale a pena. Acredite em mim, vale a pena. É muito mais fácil matar ele a queima-roupa através desse glitch do que matar ele lá de cima da janela. Se com a sniper já é difícil, imagina matar com a pistola. Eu nunca matei, para fazer o troféu Gunslinger, ele com a pistola na posição da sniper. Eu sempre matei com o glitch lá em 2011 e agora em 2022. Troféu Fire Starter. Completar uma fase usando apenas lança-chamas. Recomendo, apesar de não ser a única opção, recomendo fazer na fase Burn Em Out. Bote no easy, nem tente fazer isso aqui em qualquer outra dificuldade. Facas, granadas e explosivos podem ser utilizados. Quando você jogar no easy, a mesma dica que a gente deu hoje mais cedo para aquele troféu Kamikaze. Saia correndo. Saia correndo. Queime quem tem que queimar, tente matar. Mas a ideia é ruxar, buscar checkpoint. Você pode morrer, afinal de contas, quantas vezes forem precisas. Apenas não use armas que não sejam lança-chamas, granadas e explosivos. Facas também, não sei se faca considera uma arma, talvez uma arma branca. Não usando elas, completando a fase, você ganha esse troféu. Não utilize armas, pode morrer, corra, rushe e jogue no easy. Fase Burn Em Out é a minha recomendação. Troféu Iron Fist. Destruir todas as torres e bunkers em Blood and Iron. Fase, por óbvio, The é Blood and Iron. As torres e bunkers estão espalhadas por todo esse level. Eu fiz no easy repetindo uma segunda vez e segui um vídeo. Eu vou deixar o vídeo que eu utilizei na descrição. A etapa mais fácil de se perder, quando você estiver destruindo as torres e os bunkers, é em uma torre, uma caixa d'água vermelha, que está fora do seu campo de visão, no meio de uma fumaça, aproximadamente na metade da fase. De resto, todas elas são bem visíveis, se você explorar bem. Ainda assim, a minha recomendação é seguir esse vídeo, atirar atentamente nos pontos em que esse vídeo vai atirar, jogar com calma, como eu disse, eu fiz no easy porque fica mais fácil. Os inimigos que são outros tanques, ou aqueles inimigos humanos com lança-chamas, com RPGs, eles não vão ser um desafio para você, você consegue matar eles facilmente. Então a única preocupação realmente vão ser as torres e os bunkers jogando no easy e cuidando o vídeo. O Iron Fist não deve ser difícil de ser conseguido. Troféu Ruthless. Matar 15 inimigos enquanto estiver montado no tanque em Ring of Steel. Isso é na parte final, finalíssima, extremamente no final de Ring of Steel. A minha recomendação é diminuir a sensibilidade primeiro do controle. Essa arma montada aí do tanque, cara, é uma piada. Ela é muito ruim, ela é muito ruim. Você atira no ponto A, o tiro vai no ponto B. Ela é muito inconstante, sabe? Ela treme muito, por isso diminuir a sensibilidade pode ajudar. O problema que vai surgir aqui, além dessa tremedeira da arma, é que no momento que você sobe no tanque para fazer o uso, para conseguir esse troféu, se você não matar os 15 inimigos, a fase termina. E aí tem que começar toda ela de novo. Isso aqui é assim, os últimos, são os últimos segundos dessa fase. Eu não consegui de primeira, então eu tive que jogar uma segunda vez e na segunda vez o troféu só pipocou quando a cutscene já estava rolando, assim, da próxima missão, né? Eu joguei no easy para fazer, recomendo que você jogue no easy. E a ideia é você ser eficiente. Tente memorizar, enquanto você está jogando, onde os inimigos aparecem e foque principalmente naqueles momentos de grandes grupos. Então, lá no iniciozinho da perseguição e no final, principalmente no final, vão ter muitos inimigos assim juntos. Vá, nesse momento, mandando o rajadão, usando a arma montada para matar o máximo possível desses grupos. Se você conseguir a soma de 15 ou mais, obviamente, se matar mais, melhor ainda, o troféu vai aparecer. O problema, novamente, é o fato dessa arma ser muito instável, diminua a sensibilidade e o fato de, se você não conseguir esse troféu ali de cara, ter que jogar toda a fase de novo. Concentração e paciência, cara. Concentração e paciência. Jogar a fase não é um prazer, é chato ficar repetindo, mas faz parte, né? Você vai ter que conseguir esse troféu uma hora ou outra. Tente memorizar também onde os inimigos aparecem, porque isso vai te ajudar a já ter uma noção básica ali de onde você deve ficar mirando para atirar. Troféu Shot in the Dark. Matar 10 inimigos enquanto as luzes estão apagadas no metrô, na fase Eviction. Isso é mais para o final também da fase Eviction, quando você e seus aliados entram dentro do metrô. As luzes do metrô, elas seguem um padrão. Elas ficam acesas por um tempo e apagadas por outro tempo. Esse ritmo das luzes, ele pode facilmente ser observado, se você olhar para essas luzes, ou então acompanhar as falas do Resnoth, que anda com você. Ele geralmente diz, ó, as luzes se apagaram, mate os inimigos. Eu joguei no Easy, eu estava repetindo essa fase depois. A ideia aqui é aquela brincadeira de criança, vivo ou morto, morto ou vivo, sabe? Se as luzes estão apagadas, levanta e sai matando todo mundo. Se as luzes estão acesas, fica na cobertura, esperando com que elas apaguem novamente. Foi assim que eu joguei. Eu ia numa cobertura próxima dos inimigos, se a luz estava acesa, não fazia nada. Se ela estava apagada, levantava e tentava matar uma quantia maior. Os inimigos, eles cumulam ao longo de uma tentativa de fase. Não precisa matar 10 em um único apagão da luz, não é isso. Enquanto você está jogando ali a fase, os inimigos vão se somando, esses mortos com as luzes apagadas. Porém, se você estiver rebobinando, rejogando a fase uma segunda vez, tudo que você fez da primeira foi perdido. Então você tem que matar esses 10 inimigos até o final da fase Eviction. Porém, isso pode ser em vários usos dessas luzes apagadas. Aproveite e tente ser eficiente nos momentos-chave em que o metrô ficar escuro. Troféu Lights Out. Atirar em todos os holofotes no navio japonês. Isso se passa na fase Black Cats. É uma fase de veículo, uma fase em que você controla um avião. Existem 3 navios grandes no início da missão. Você deve atirar nos holofotes que existem na extremidade dianteira, na frente, e na extremidade traseira, a parte de trás de cada um deles. Conte comigo, são 2 holofotes para cada um dos 3 navios, 6 holofotes no total. Eu vou deixar um vídeo na descrição, por descargo de consciência, apenas para ilustrar isso que eu estou falando. Quais são os momentos em que você deve cuidar para atirar nos holofotes dos navios. Mas até não é necessário. A secreção do vídeo é um troféu simples. No início da missão, você passa por cima dos navios, depois você passa de lado com o avião, focando na parte da frente e na parte de trás, e destruindo os 6 holofotes. O Lights Out vai aparecer para você. Troféu Sum of All Zeros. Também se passa na fase Black Cats, e é o troféu de miscelânea mais difícil aqui do World at War. Você precisa derrubar 45 zeros japoneses. Zeros japoneses são aviões que há nessa missão. O que me ajudou muito aqui, eu não consegui de primeira, até perdi um bom tempo, talvez mais de meia hora. Primeiro, diminuir a sensibilidade de novo. Coloquei a sensibilidade para low, sensibilidade baixa. Memorizar os locais de spawn dos aviões zero. Muito mais importante até memorizar aqui do que lá no Ring of Steel. Porque lá matar 15 inimigos é infinitamente mais simples do que matar os 45. 45 é um número bem elevado de aviões. Quando você memoriza, diminui a sensibilidade. A última dica aqui, que é a chave, a virada de chave para consegui-lo. Jogue cada checkpoint de uma vez. O que eu quero dizer com isso? Trace uma meta de aviões que você quer destruir no checkpoint A, no B, no C, no D. Não conseguiu a sua meta no checkpoint A, antes de avançar para o checkpoint B. Preste atenção. Antes de avançar para o checkpoint B. Clique no pause. Vai sair para o menu principal, salvar e sair. E depois acesse de novo a missão. Como o World at War não tem restaurar checkpoint, alguns codes que vêm depois, alguns títulos futuros têm essa opção de voltar a checkpoint. Como aqui não tem, você tem que sair para o menu e voltar. Isso é mais rápido do que você completar toda a fase, não conseguir o troféu Sum of All Zeros e ter que jogar toda a fase de novo. Então, jogou um checkpoint, não está legal o seu desempenho para esses 45, saia para o menu e entre novamente. Como saber o que é uma boa média de aviões destruídos por checkpoint? Aí entra o elemento que me ajudou imensamente também, o vídeo. O vídeo eu deixarei na descrição, o vídeo de guia, que mostra a quantidade mínima que cada checkpoint irá exigir. É óbvio, o desempenho de cada jogador é diferente. Então, você pode talvez matar, destruir, melhor dizendo, um avião a menos do que o vídeo destruiu no checkpoint A e destruir dois a mais no checkpoint B. Mas não importa, o vídeo é apenas uma referência. Ou seja, ele vai te servir assim como um quadro que você vai observar para tentar copiar, para ter uma noção do que fazer. Eu abri esse vídeo e não saía do primeiro checkpoint se eu não tinha conseguido matar o número de aviões que o vídeo matou. No final das contas, eu acho que eu destruí mais até do que 45, foram os 46, 47. Ele te instrui e te dá essa direção. Ele é um bom direcionamento para conseguir os 45 aviões. Não avance a missão, não avance o checkpoint sem conseguir essa média, porque vai fazer falta lá no final e isso vai ser perda de tempo. Se quiser jogar a fase infinita às vezes, até conseguir o sum of all zeros, pode. Mas esse é o método mais simples e mais rápido. Vou deixar o vídeo na descrição. Diminua a sensibilidade, memorize onde ocorrem os spawns e permaneça dentro da média de mortes por checkpoint. Troféu Mortar Doom. Matar oito japoneses com morteiros na fase Breaking Point. Na fase Breaking Point, vão haver uns momentos em que você pode pegar e deve pegar para avançar na própria fase, alguns morteiros com a mão. É umas bombinhas que o seu personagem atira e elas, ao atingirem uma superfície, vão explodir. Esses morteiros, o alvo deles, são umas bases inimigas que há no chão. Você tem que atirar dentro dessas bases. Em vez de focar nas bases inimigas, você atira diretamente nos inimigos. Eu fiz esse troféu sem perceber enquanto jogava no veterano. Fase Break Point, não tem como errar. O jogo te manda pegar esses itens com a mão. E aí você vai estar pegando ali com a mão. Isso chama atenção, né? Porque o seu personagem guarda a arma e pega essas bombinhas. Quando tiver com a bombinha na mão, elas são infinitas dentro das caixas que estão nas suas proximidades. Atira nos inimigos, pega mais uma. Atira nos inimigos, pega mais uma. Vá repetindo até o troféu pipocar. São oito inimigos cumulativos ao longo da fase. Não precisam ser oito com um único uso de morteiro. Se você matar um inimigo com oito morteiros, já vale. Oito vezes um, oito. É o necessário para o troféu. Troféu Guardian Angel. Último troféu de miscelânea. Salvar Sargento Roebuck na fase Breaking Point. Breaking Point é a última fase do arco americano aqui do jogo. E no final dessa missão, alguns soldados japoneses estarão rendidos. Você se aproxima deles e começa uma espécie de animação. Você não pode usar suas armas e você simplesmente fica assistindo ali o que está rolando. Quando você ganha controle do seu personagem novamente, esses japoneses que estavam supostamente rendidos vão ativar uma bomba e eles vão se explodir, matando o Sargento Roebuck. Para o troféu, o que você tem que fazer é, no momento em que recuperar o controle do seu personagem, o controle das armas, matar os japoneses antes de eles explodirem a bomba. Então vamos recapitular. Chegou na parte final, os japoneses estão rendidos, você perde o controle das armas. Ganhou o controle novamente, atire a esmo. Atire rápido para matar esses dois e salvar o Roebuck e ganhar o troféu Guardian Angel. Na descrição eu vou deixar o link com o vídeo para ilustrar isso que eu comentei, mas é bastante simples. Eu tive que fazer no Easy, mas pode ser feito no Veterano. Eu fiz no Easy porque eu não reparei no troféu. Quando eu joguei no Veterano eu nem sabia, não tinha percebido a existência dele e acabei perdendo. Aí depois no Easy eu rushei até o final para fazer, mas é um troféu que você pode inclusive fazer no Veterano. Como os inimigos não lhe atacam, é só uma questão de rapidez, do quão veloz você vai ser para matar esses dois. Sacou a arma, mata os dois, o Roebuck será selvo e o troféu Guardian Angel será seu. Último capítulo, três troféus de multiplayer co-op ou co-op competitivo. Primeiro, troféu Blue Ribbon. Completar uma partida competitiva co-op de quatro players em primeiro lugar. Você vai ter que, pelo menu principal, selecionar uma partida competitiva, convidar outros três jogadores e ter, dentre os quatro, você e mais os três, a pontuação mais alta. Uma partida competitiva co-op aqui é uma fase do jogo, uma missão do jogo. Os pontos são ganhos ao matar os inimigos. Então, se você tiver amigos jogando com você, fica ainda mais fácil. Você combina com eles para você ter a maior pontuação. Foi o que aconteceu comigo. Enquanto eu jogava lá com o Exterminador, Lua e Ariel da Rosa Caricimi. Eles pararam simplesmente de matar. Só eu fiquei matando. Tive a pontuação mais alta ao final. Nós fizemos isso em Semper Fi, que é a primeira missão do jogo. Com a pontuação mais alta, lá no final, o troféu Blue Ribbon pipocou para mim. Troféu Get Your Left Foot Wet. Completar uma partida em co-op da campanha. Simples. Nada de pontuação. Nenhuma outra preocupação a não ser. Iniciar uma partida em co-op da campanha não competitiva, que não é competitiva. Você completa uma missão com outro jogador e o troféu pipocará. Básico, simples, sem estresse. Troféu Get Your Right Foot Wet. Completar uma partida em co-op competitivo. Aqui é a mesma coisa que o anterior, mas deve ser uma missão da campanha competitiva. Aquela com rank, com pontuações lá do troféu Blue Ribbon. Você pode combinar com o troféu Blue Ribbon. Então você já joga uma partida em co-op competitivo, uma missão da campanha em co-op competitivo, tendo a pontuação mais alta. Assim você ganha o Get Your Right Foot Wet e ganha o Blue Ribbon em uma única tacada. Esses são os três troféus em multiplayer. Os três são em co-op. O co-op competitivo não é matar o amiguinho, mas matar a inteligência artificial. Jogar a fase tendo uma pontuação mais alta. Simples. Podia ser muito mais complicado, porque o World at War tem até modos zombies, mas não tem absolutamente nada de troféus com isso. Os três aqui para a platina são de co-op. Tendo ali os três amigos para jogar junto, que talvez seja a parte mais difícil, né? Fazer esse boost serão troféus simples. A dificuldade maior aqui do World at War, de fato, está na dificuldade veterano em ter que jogar o jogo no veterano. Esse foi o Complatinar de Call of Duty 5, World at War. Agradeço a quem nos acompanhou. Como sempre, se você gostou, não gostou desse vídeo, quer nos deixar alguma dica aí para melhorar no futuro, deixe um comentário, eu ficarei muito feliz depois de ler todos eles e respondê-los. Obrigado, fiquem bem e até a próxima!